Muito boa noite, entrando no ar pela TV Grava, um novo jeito de ver TV, o Jornal de Alfenas. Pessoal, hoje é sexta-feira, dia 25 de outubro, vou para a rede social mandar alô, mandar abraço. Pessoal que já vai entrando aí no nosso Facebook, no nosso YouTube, no TikTok. Você acompanha o Jornal nas redes sociais oficiais da TV Grava, também no aplicativo GravaPlay e ainda no site tvgrava.com.br, viu? Um abraço para o Luiz Carlos acompanhando a nossa programação aqui na cidade de Alfenas, um abraço para a Olinda também. Aos poucos eu vou mandando os alôs para vocês. É muito importante que você comente de que bairro você está assistindo a nossa programação, de qual cidade, para me mandar um alô certinho para a sua localidade, combinado? Bom, vamos trazer a primeira notícia de hoje, gente? O Ministério da Saúde está muito preocupado com a meningite, gente. Acompanhe conosco. A Organização Mundial da Saúde, OMS, enfatiza a importância do compromisso global no combate à meningite, destacando o lançamento das diretrizes para o enfrentamento das meningites até 2030 no Brasil. Uma iniciativa reconhecida pela OMS. Essas diretrizes, desenvolvidas entre 2023 e 2024, foram apresentadas pelo Ministério da Saúde no dia 4 de outubro, véspera do Dia Mundial da Meningite. Para apoiar os esforços globais, a OMS também lançou um manual que ajuda os países a criar planos nacionais alinhados ao roteiro, derrotando a meningite até 2030. As diretrizes brasileiras, elaboradas em colaboração com a sociedade civil, visam eliminar epidemias de meningite bacteriana, reduzir casos e mortes, além de melhorar a qualidade de vida. Elas contemplam cinco pilares fundamentais e tornam o Brasil o primeiro país nas Américas a estruturar um documento com esses objetivos. Bom, tá aí gente, a meningite mata também, né? Vamos agora ir pra internet, né? Infelizmente aqui em Minas Gerais, gente, em Minas, seis casos por dia de golpes na internet. E sabe quem são os mais fragilizados que recebem esses golpes? Os idosos. Acompanhe. Uma ligação suspeita, uma mensagem com link estranho ou uma oferta tentadora demais. São comuns no mundo digital e atraem vítimas para golpes virtuais. Com a Black Friday e as festas de fim de ano se aproximando, o alerta é maior ainda, pois o número de crimes cresce junto às compras online. Em Minas Gerais, seis pessoas por hora, em média, foram vítimas de estelionato virtual em 2024, somando 42.718 casos até setembro. Para combater esses crimes, a Polícia Militar de Minas Gerais lançou a campanha Se deu dúvida, é golpe, visando alertar a população, especialmente idosos, sobre fraudes online. Bom, pessoal, eu falei aqui, chamando essa reportagem, que são seis golpes por dia. Negativo. São seis golpes por hora. Olha que absurdo. Você está quietinho na sua casa, você aí pode ser adulto, criança, o telefone toca. Aí você vai atender, é um golpista do outro lado, pedindo o teu telefone, falando que é de banco. Então, é tempo de você que está acompanhando a nossa programação, de se reunir em família e dizer para a mamãe, para o papai, para o vovô que fica em casa, para não dar os dados da gente, os dados pessoais deles, para a pessoa que liga pela internet. O banco raramente liga para a gente, o banco oficial. O que liga são as cobranças. Além das cobranças, quem liga também são os golpistas. Então, vamos parar com isso e vamos dizer não aos golpistas. É muito golpe, gente. Seis golpes por hora, só em Minas Gerais. Eu estou falando de Minas Gerais. Bom, vamos falar agora de Enem. Você está preparando já para o Enem, que está chegando, né? Mês de novembro agora. Todo mundo correndo para fazer Enem. Quem tem que fazer Enem é a primeira porta mais fácil para a faculdade. E um dado interessante que eu vou trazer nessa matéria, que as mulheres são mais mulheres buscando a capacitação profissional, querendo estudar. Muito importante isso, mas os homens precisam também despertar para o estudo, para melhorar a vida. Acompanhe conosco. No Enem, em 2024, 60,59% dos inscritos são mulheres e 39,41% são homens, conforme dados divulgados pelo MEC e INEP. A plataforma online permite acesso aos dados gerais dos 4.325.960 inscritos confirmados, com filtros por região, estado e município. Participantes podem consultar informações detalhadas, incluindo faixa etária, sexo, raça, cor, tipo de inscrição e status em relação ao ensino médio. Bom, parabéns então para as mulheres, parabéns para os homens, vamos aí nos capacitar, né? Eu vou me preparando aqui que eu já vou para o nosso primeiro intervalo comercial. Antes eu quero mandar um abraço aqui para o Ronaldo. O Ronaldo acompanhando a nossa programação lá em Ferraz de Vasconcelos. Abraçando o Ronaldo eu abraço a Eliane, o Kaique, que estão lá em Ferraz acompanhando o Jornal de Alfenas. Para o pessoal de Alfenas também em região, o nosso carinho, o nosso abraço. Eu vou para o intervalo comercial e já volto com mais notícias aqui no Jornal de Alfenas. Gente, tu não vai acreditar? O que? Acabou de anunciar? O que? A Patrícia do Solaleste Sagrada, o Jornal de Alfenas. Está no verbo? Esperamos por você! Cantar já faz parte da sua vida. Não é um hobby, é paixão pura pela música. Agora chegou o grande momento em ter suas músicas espalhadas pelo mundo. Para que você se torne um cantor reconhecido, nós da gravadora GravaMusic disponibilizamos o sucesso ao seu alcance. Já trabalhamos no mercado há mais de 23 anos com produtos nacionais e internacionais. Apostamos em novos talentos todos os dias. O próximo é o seu. Você terá acesso a uma produção completa em CD físico. Suas músicas sendo tocadas em programas de TV, plataformas digitais, Spotify, Deezer, entre outros. Tudo isso com suporte diário à distância. Nosso estúdio grava, edita, fabrica seu CD. Somos uma gravadora completa. Para lançar seu produto, fazer contrato direto conosco e ter o sucesso em suas mãos. Somos referência no Brasil, sempre com o foco de fortalecer a produção musical. Alô amigos, um abraço do Teodoro, abração do Sampaio. Estou passando por aqui para convidar vocês para participar do curso Primeira e Segunda Voz do Durval e Davi. Eu já adquiri o meu, adquiri o seu também. Um abraço do Teodoro, abração do Sampaio. Curso do Durval e Davi, Primeira e Segunda Voz. Estamos de volta com o Jornal de Alfenas ao vivo pela TV Grava, o novo jeito de ver TV. Lembrando que o jornal é todos os dias, às 20 horas. Às vezes a produção atrasa um pouquinho, às 20 e 15. Lembrando que nós estamos ao vivo. São 20 horas e 20 minutos de Alfenas para Alfenas, de Alfenas para o Brasil e o mundo. Vamos trazer agora, gente, mais notícias no Jornal de Alfenas. Acidente na Dutra. Acompanhe. Na noite de ontem, quinta-feira, dia 24, uma colisão traseira entre um ônibus e um micro-ônibus na rodovia Presidente Dutra, BR-116, em Guarulhos, deixou 32 pessoas feridas. O acidente ocorreu por volta das 19 horas, no sentido Rio de Janeiro, e a causa ainda será investigada pelo primeiro DP de Guarulhos. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, três vítimas estão em estado gravíssimo e seis em estado grave. Os feridos foram socorridos pela concessionária, pelo Corpo de Bombeiros e pelo SAMU e encaminhados a hospitais da região. Bom, infelizmente, na Dutra, na Fernão Dias, é acidente todos os dias. Todos os dias nós estamos trazendo aqui no Jornal de Alfenas, seja dentro desse momento do noticiário, seja nas nossas páginas oficiais, você que não conhece ainda, siga aí, procure no Facebook, no Instagram, no TikTok, principalmente no Facebook e no Instagram, TV Grava. É o dia inteiro a nossa redação trazendo notícias de Alfenas e região do Brasil e do mundo. E acidente, infelizmente, a todo instante nós recebemos as notícias, a nossa equipe está nas ruas e nós vamos trazendo para vocês, viu? Estamos trazendo para vocês todos os dias, também através das nossas redes sociais. Bom, nós vamos trazer agora mais um tema. Nós falamos agora há pouco dos golpes pela internet e aí vem as fraudes, gente. Nós estamos aí perto de novembro, onde tem a Black Friday, né? Muita gente vai comprar suas coisas, deixar para comprar os eletrônicos, os celulares novos, o televisor, a TV, né? De hoje muito evoluído, as TVs grandes, tudo em novembro. Por quê? Porque vem a Black Friday. Muita gente chama de Black Fraude, porque muita gente sobe o preço. Aquele que não é honesto, aquele que é lojista não honesto, vendedor não honesto, ele sobe o preço e fala que está te dando um descontão, te enganando. Mas vamos juntos conhecer agora as fraudes da internet. No Brasil, o e-commerce se tornou uma forma popular de compra, com um aumento de 45% no número dos sites desde 2014, totalizando 20 milhões. As vendas do setor ultrapassaram 44 milhões de reais no primeiro trimestre de 2024, segundo a ABCcom. Porém, com esse crescimento surgem as fraudes. A Juniper estima perdas de até 343 bilhões de dólares, globalmente até 2027. No Brasil, a Clear Sale reportou 3,5 bilhões de reais em tentativas de golpe no último ano. Os lojistas frequentemente arcando com prejuízos, como na autofraude, onde o criminoso reclama que não recebeu o produto e obtém um reembolso. Outros golpes podem incluir roubo de identidade, onde informações são usadas para compras não autorizadas. E o golpe da interceptação, que altera o endereço de entrega após a compra. Bom, nós vamos ter a participação agora de uma pessoa que entende de fraude, né? O Igor Gastroviejo vai participar com exclusividade do nosso Jornal de Alfenas, trazendo orientações para todos nós. Olá, Elton Reis, telespectador do Jornal de Alfenas. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito das fraudes no e-commerce, principalmente nesse momento de Black Friday. Por mais que seja um tema bastante comum e seja uma forma muito comum de você fazer compras, o e-commerce demanda cuidados e as perdas, para que vocês tenham uma noção, no ano passado foram mais de 343 bilhões de dólares globalmente. Os fraudadores estão aí e cada vez mais se especializando em ações que prejudiquem os consumidores e as empresas. Mas existe uma solução. Para se prevenir, as empresas podem estar utilizando da inteligência artificial. Um estudo recente mostrou que 18% dos profissionais dos segmentos de fraude já estão utilizando dessa solução e dessa arquitetura para estar apoiando o seu trabalho no dia a dia. O que é que isso está acontecendo? Combinando as soluções de inteligência artificial com análise de dados, a solução identifica indivíduos mais propensos a ações fraudulentas, fazendo uma análise completa de todos os seus registros e rastros virtuais. Além disso, existe o machine learning, que é o aprendizado automatizado de máquina, onde o sistema aprende com o comportamento dos consumidores, aqueles que têm uma propensão ou não a estar sendo alvo de alguma ação fraudulenta. De uma forma bem automatizada, a tecnologia diferencia o que é uma transação legítima e o que não é uma transação legítima. Com isso, as empresas conseguem estar provendo as melhores soluções e a melhor experiência para o cliente nesse momento de alto volume de transação. Vale a pena as empresas estarem investindo em soluções que tragam esse valor para o cliente e também aos consumidores, é importante que eles tenham cuidado com os seus dados para que façam as melhores compras e as melhores opções nesse período de Black Friday e de Natal. Um abraço, foi um prazer estar aqui com vocês, viu? Quero agradecer a participação do Igor Gastroviejo, participando com exclusividade do nosso Jornal de Alfenas, trazendo informações importantes para todos nós. Bom, eu vou aqui para a rede social, mandar abraço, mandar alô. Quero mandar um alô aqui para Camila de Varginha, que está acompanhando a nossa programação. Tudo bem, Camila? Seja bem-vinda. Um abraço para Denise, aqui na Vila Bethânia, também assistindo o nosso programa, o nosso jornal. Um abraço para o Zé Augusto, lá em Monteiro Lobato, o grande cantor Zé Augusto em Monteiro Lobato, ali perto de São José dos Campos. Tudo bem, meu amigo José Augusto? Grande amigo lá do estado de São Paulo, né? Meu alô especial para você, viu? Um abraço também para o professor Fábio, né? Ele é o professor de inglês do Sagrado, coordenador lá no Sagrado, aqui na cidade de Alfenas. Bom, já já eu volto para a rede social mandando um abraço. Eu vou para o intervalo comercial, a produção está me falando, nós vamos para o intervalo. E a gente já volta com mais notícias ao vivo, aqui no Jornal de Alfenas, nessa sexta-feira, gente. Nessa sexta-feira, dia 25 de outubro. São 20 horas e 28 minutos, eu já estou voltando. Gente, tu não vai acreditar! O quê? Acabou de anunciar! O quê? As patrinhas são com mais de Sagrado, dia 25, estão vendo? Esperamos por você! Cantar já faz parte da sua vida. Não é um hobby, é paixão pura pela música. Agora chegou o grande momento em ter suas músicas espalhadas pelo mundo. Para que você se torne um cantor reconhecido, nós da gravadora GravaMusic disponibilizamos o sucesso ao seu alcance. Já trabalhamos no mercado há mais de 23 anos com produtos nacionais e internacionais. Apostamos em novos talentos todos os dias. O próximo é o seu. Você terá acesso a uma produção completa em CD físico. Suas músicas sendo tocadas em programas de TV, plataformas digitais, Spotify, Deezer, entre outros. Tudo isso com suporte diário à distância. Nosso estúdio grava, edita, fabrica seu CD. Somos uma gravadora completa para lançar seu produto, fazer contrato direto conosco e ter o sucesso em suas mãos. Somos referência no Brasil, sempre com o foco de fortalecer a produção musical. Alô amigos, um abraço para o Teodoro, abração do Sampaio. Estou passando por aqui para convidar vocês para participar do curso Primeira e Segunda Voz do Durval e Davi. Eu já adquiri o meu, adquiri o seu também. Um abraço do Teodoro, abração do Sampaio. Curso Durval e Davi, Primeira e Segunda Voz. Estamos no ar novamente de volta aqui na TV Grava, um novo jeito de ver TV. Quero mandar um alô, um abraço para minha esposa Graziella, que acompanha a nossa programação. Um alô para a Cecília, minha filha número 2, e para a Clara, minha filha número 1. Aqui na rede social, mais uma vez, um abraço para o professor Fábio, né? Tudo bem, Fábio? Um abraço, Fábio Maida. E o Ismael de Machado também acompanhando o Jornal de Alfenas. Daqui a pouquinho eu mando mais alô para vocês, tá bom? Bom, vamos falar agora de esporte, gente. Só que é de esporte em dois sentidos, né? Vamos falar de futebol, mas vamos falar do esporte clube que está aí, lá em cima. Ele está querendo vir para a primeira série mais uma vez. Vamos lá! O esporte se destacou como forte concorrente ao título da Série B do Campeonato Brasileiro ao vencer o Guarani por 4 a 0, na noite de ontem, quinta-feira, dia 24, na Ilha do Retiro, em Recife. Com essa vitória, o time agora ocupa a segunda posição, empatado com o líder Santos, que derrotou o Ceará por 1 a 0 nesta rodada, ambos com 59 pontos. Bom, tá aí, né? Nós tivemos um problema técnico aí, mas já voltamos, já resolvido, pessoal, que é rápido, né? O esporte e o Santos vão sumir, com certeza, então, para a primeira série aí, para a nossa elite do futebol brasileiro. Bem, pessoal, nós vamos trazer agora uma matéria que está acontecendo muito com as crianças de 5 a 10 anos. Essa fala que está sendo atrapalhada no aprendizado devido à internet. Acompanhe. Crianças de 6 a 12 anos têm adotado uma nova moda, chamada Trend do Corte Seco, em que imitam youtubers e comem as últimas símbolas de suas falas. Frases como, quero comer hambúr, ou vou falar para esco, preocupam mães e professores, que lutam para entender o que foi dito. A escritora Carol Campos, mãe de Pedro, de 9 anos, expressa sua frustração, surto todo dia com isso. Essa mania, que afeta principalmente alunos de 5 a 12 anos, se tornou popular no TikTok, onde familiares gravam as crianças falando desse jeito, gerando risadas e angústia. No entanto, essa prática pode ser prejudicial para o desenvolvimento cognitivo infantil. Especialistas alertam que cortar sílabas das palavras pode afetar a clareza da comunicação e dificultar o diálogo, especialmente para crianças em fase de alfabetização. Se o aluno já tem um bom domínio da linguagem, a brincadeira pode ser estimulante, mas é importante que não se torne um hábito constante. Bom, vocês já notaram como que às vezes as crianças aí das nossas casas estão falando errado? Então isso é muito sério, ainda mais quando a nossa matéria disse isso, né? A criança está em aprendizagem e de repente você vê ela falando errado, o papai e a mamãe em casa acham isso muito bonito, mas pode atrapalhar com certeza o desenvolvimento cognitivo, a educação do seu filho. Bom, a chuva está caindo, é um presente, é época maravilhosa de chuva, mas infelizmente ela vem com uma forcinha a mais. Na cidade de Passatempo, em Minas Gerais, a chuva de ontem, gente, destelhou um asilo. Uma forte chuva que caiu ontem, dia 24, em Passatempo, no centro-oeste de Minas Gerais, danificou o telhado de um asilo no centro da cidade. O Vendaval arrancou o telhado galvanizado que caiu sobre a fiação elétrica da rua Josefino de Moraes. A CEMIG foi acionada e moradores ficaram sem luz até às 22 horas de ontem. A situação foi normalizada hoje, sem feridos, mas 25 dos internos ficaram desabrigados e não se sabe para onde foram levados. Bom, pessoal, de acordo com as notícias que vão chegando aqui para a nossa redação, por lá está tudo bem, viu? Está tudo bem, graças a Deus. Na cidade de Passatempo, onde essa chuva passou e destelhou o asilo por lá. Eu vou para o intervalo comercial, já já eu volto com mais notícias. Ainda vamos falar de futebol, vamos falar da rodada de amanhã, né? Domingo nós temos eleições em várias partes do nosso Brasil, eleições segundo turno. Por isso, amanhã em especial, uma rodada recheada de jogos do Campeonato Brasileiro. Essas e outras notícias, já já, aqui no Jornal de Alfenas. Eu já estou voltando. Jornal de Alfenas Agora chegou o grande momento em ter suas músicas espalhadas pelo mundo. Para que você se torne um cantor reconhecido, nós da gravadora Grava Music disponibilizamos o sucesso ao seu alcance. Já trabalhamos no mercado há mais de 23 anos com produtos nacionais e internacionais. Apostamos em novos talentos todos os dias. O próximo é o seu. Você terá acesso a uma produção completa em CD físico. Suas músicas sendo tocadas em programas de TV, plataformas digitais, Spotify, Deezer, entre outros. Tudo isso com suporte diário à distância. Nosso estúdio grava, edita, fabrica seu CD. Somos uma gravadora completa. Para lançar seu produto, fazer contrato direto conosco e ter o sucesso em suas mãos. Somos referência no Brasil. Sempre com o foco de fortalecer a produção musical. Somos referência no Brasil. Alô amigos, um abraço para o Teodoro, abração para o Sampaio. Estou passando por aqui para convidar vocês para participar do curso Primeira e Segunda Voz do Durval e Davi. Eu já adquiri o meu, adquiri o seu também. Um abraço para o Teodoro, abração para o Sampaio. Curso Durval e Davi, Primeira e Segunda Voz. Este é o Jornal de Alfenas pela TV Grava, o novo jeito de ver TV. Um jornal totalmente diferente, onde a gente manda alô para quem está acompanhando, seja na TV, no aplicativo GravaPlay, no site tvgrava.com.br, na TV, através do sistema IPTV, ou ainda no Facebook, né? Aqui pelo Facebook eu quero mandar um abraço também para o professor Juninho. Tudo bem, Juninho? Juninho também está acompanhando a nossa programação. Trazendo mais notícias para vocês. Vamos trazer agora, gente, mandato de prisão, né? Parece que teve um mandato de prisão. É isso, produção? Mandato de prisão que foi cumprido, gente, aqui em Alfenas. Problemas aí, pessoal. Ameaçou a Lei Maria da Penha entrando em ação aqui em Alfenas. A Polícia Civil de Minas Gerais, através do DEAN de Alfenas, prendeu ontem um homem de 41 anos que tinha um mandado de prisão preventiva por descumprimento de medidas protetivas da Lei Maria da Penha. Ele é suspeito de tentar assassinar sua ex-companheira, atropelando ela junto com o namorado. Após ser localizado, o suspeito foi preso em frente à sua casa no bairro Jardim Primavera, aqui em Alfenas. Ele foi levado ao presídio da cidade, onde permanecerá à disposição da justiça. Bom, está aí a nossa polícia fazendo o trabalho que tem que ser feito, né? Bom, sabadão, amanhã, para quem gosta de futebol, nós temos uma rodada recheada que começa amanhã e termina na segunda-feira. E a gente vai conferir agora, juntinhos, os jogos de amanhã do Campeonato Brasileiro 2024. Amanhã é sábado e temos mais uma rodada do Brasileirão. Essa rodada promete muita emoção, começando com o confronto entre Grêmio e Atlético Goianiense, onde o Grêmio busca se firmar na parte de cima da tabela. Em seguida, o Vitória enfrenta o Fluminense, em um duelo que pode ser decisivo para ambos os times. O Flamengo recebe o Juventude e buscará mais três pontos para se aproximar dos líderes. O Palmeiras também entra em campo, enfrentando o Fortaleza, enquanto o Atlético Paraná duela com o Cruzeiro em um jogo que promete ser muito disputado. Além disso, teremos o clássico entre Atlético Mineiro e o Internacional, um confronto histórico que não dá para perder. Para fechar a rodada, o Bragantino enfrenta o Botafogo e o Criciúma recebe o São Paulo, em jogos que podem trazer surpresas. Fique ligado, pois a emoção do Brasileirão está garantida. Bom, diga para nós, comente aí nas redes sociais, no Facebook, para qual time você torce. E diga para nós se o seu time está bem ou está mal no Campeonato Brasileiro que está chegando ao final. Tem o Brasileiro, tem a Copa do Brasil, temos aí a Sul-Americana acontecendo e ainda a Libertadores da América. Nós estamos chegando ao final de mais uma edição, mas vamos terminar o nosso jornal de uma forma muito especial. Quero mandar um abraço para a família, para a própria jovem Kyla, estudante do Sagrado, que gravou um clipe maravilhoso, gente, trazendo uma emoção diferente, uma paz aos nossos corações. Vamos juntos conferir essa linda mensagem através de canção. É a jovem estudante do Colégio Sagrado Coração de Jesus, Kyla, que fez um cover da canção Deserto. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar E no deserto que no deserto tu estás cuidando de mim De um lugar alto não vão me lançar só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar Palácios, riquezas, como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar O teu anjo vai me alimentar Te adorar é o que sustenta Me de fé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações Mas que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Eu não preciso transformar pedras em pães para provar Que no deserto tu estás cuidando de mim De um lugar alto não vão me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar Palácios, riquezas, como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar O teu anjo vai me alimentar Te adorar é o que sustenta Me de fé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações Mas que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim O Senhor está cuidando de mim Te adorar é o que sustenta Me de fé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvar em meio às tentações Mas que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim E com essa mensagem de fé e de esperança Através da voz de uma jovem Nós encerramos mais uma edição do Jornal de Alfenas Que Deus abençoe você, sua família e sua casa E até a próxima edição do Jornal de Alfenas Aqui na TV Grava Um novo jeito de ver TV Boa noite